Salve, galera! Sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui é o canal do Professor Chagas e hoje para mais um vídeo da nossa série Resolvendo e Comentando Questões em Cinco Minutos. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, tá certo, galera? Pra me ajudar aí, tá certo? Eu vou ajudar vocês proporcionando aqui esses vídeos pra vocês aprenderem de forma rápida como se resolve as questões de geohistória de Goiás e você se inscreve aqui no canal. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa o seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo. E antes também, galera, eu quero sugerir um vídeo aí pra que vocês assistam Os Sete Passos para Detonar as Questões da Banca UFG. Esse vídeo é super importante aí pra vocês terem a noção como a Banca UFG cobra as questões, tá certo? Não deixa de assistir esse vídeo. Então, galera, vamos lá para mais um vídeo Resolvendo e Comentando Questões em Cinco Minutos. A nossa questão hoje vai falar sobre o bandeirismo, o bandeirantismo, tá certo? É muito importante que você entenda todos os conceitos das bandeiras, tá certo? A nossa questão vai falar assim, as bandeiras constituem expedições importantes no contexto do povoamento do nosso estado. Conforme Sousa e Carneiro, 96, o interesse pelo metal aparece nas últimas décadas do século XVII. Mas, em meados do século XVI, há registro de bandeiras de apresamento de índios em Goiás. Assinale a alternativa que corresponde respectivamente ao nome do tipo de bandeira que visa encontrar ouro e a bandeira responsável por encontrá-la nas Serras dos Pirineus, em Vila Boa de Goiás. Então, galera, vamos lá, ó. As bandeiras, nós sabemos, elas são de três tipos. As bandeiras de apresamento, que são aquelas que têm como finalidade fazer guerra contra as tribos hostis e também capturar esses índios para serem escravizados. Nós temos também a bandeira de sertanismo de contrato, que é aquela bandeira de mercenários contratados para capturar escravos foragidos, tanto indígenas como escravos africanos, e também destruir os quilombos, né? E temos também a bandeira de prospecção, que é aquela que tem por finalidade a busca de pedras preciosas, de metal, do ouro, do diamante e da prata. Então, a nossa questão vai perguntar qual tipo de bandeira era a bandeira do Anhanguera, a que encontrou o ouro na Serra dos Pirineus, em Vila Boa de Goiás. Então, nós temos aqui a letra, a alternativa A, bandeira de apresamento, a expedição do Anhanguera, não. Nós temos aqui a bandeira de prospecção e bandeira de apresamento, também não. Temos aqui bandeira de apresamento e bandeira de sertanismo de contrato, também não. A alternativa D vai falar, sertanismo de contrato, expedição de Anhanguera. E nós temos aqui a letra E, que é a nossa alternativa correta, que é bandeira de prospecção, a expedição do Anhanguera. Então, galera, a nossa alternativa correta aqui, a letra E vai falar aqui, a bandeira do Anhanguera é a bandeira de prospecção. Prospecção está relacionada à prosperidade, busca por riquezas, pedras preciosas, ouro, diamante e prata. Então, nossa alternativa correta é bandeira de prospecção, a expedição do Anhanguera. Como eu expliquei para vocês, bandeira de prospecção, busca por riquezas, né? Bandeira de apresamento, captura e faz guerra contra as tribos hostis. E a bandeira de sertanismo de contrato é aquela de mercenários que vão atrás de capturar escravos foragidos, tanto escravos africanos como indígenas, e também destruir os quilombos. E é isso aí, galera. Mais uma questão rápida aqui de Geo História de Goiás. Hoje nós falamos sobre o bandeirismo, assunto importantíssimo aí para a sua prova, que já foi alvo de várias questões de prova. É importante que você saiba todos os conceitos aí de bandeirismo e a distinção das bandeiras, tá certo? Um abraço do professor Chagas. Fiquem todos com Deus. Valeu!